Olha aí, rapaziada, aqui quem fala é o Becker Hall. E aqui quem fala é o Bluzinho. Bluzinho, e o destaque da semana é o seguinte. Bomba, ex-mulher de Pelé dispara. Depois de rejeitar a própria filha que morreu com câncer, ele está pagando pelo que fez. Será, Bluzinho? Bom, Bluzinho, leia a matéria. Pelé, depois de rejeitar a própria filha, vive um momento difícil em sua vida. A suposta declaração da ex-mulher do astro dispara. Depois de rejeitar a própria filha que morreu com câncer, ele está pagando pelo que fez. O ex-jogador Pelé passa por um momento difícil. O rei do futebol não está conseguindo caminhar, mesmo com a ajuda de uma bengala, segundo informou a coluna Gente Boa, do jornal O Globo. O ídolo brasileiro não consegue se mover por poucos metros e tem bastante dificuldades para permanecer em pé. Pelé, em 2012, Edson Arantes do Nascimento passou por uma cirurgia no quadril mal sucedida e chegou a dizer que houve um erro médico, sendo submetido posteriormente por um procedimento cirúrgico. Olha, eu vou dar a minha opinião, tá? Critique, quem quiser criticar, quem quiser dar like no meu vídeo pode me dar, quem quiser falar que eu tenho o corpo de pedra pode falar. Mas é bem feito, bem feito para o Pelé. Não querendo desejar o mal dele, tá? Mas o que ele fez com a filha dele foi uma coisa inacertável, tá? Desprezou uma grande mulher que lutou contra o câncer, que foi desprezada no seu leito de morte. E o que foi que ele ganhou em troca? Um filho drogado, bandido. E o que mais? E ganhou agora uma bengala. E futuramente vai ganhar uma cadeira de rodas para pensar tudo o mal que ele fez a filha ao passar. A filha lutou anos, lutou acho que durante seis anos para tentar fazer com que ele, Brunzinho, reconhecesse a paternidade. Tudo que ela queria era o pai do seu lado. Mas nem no leito de morte ela teve o pai do seu lado. Mas nem no enterro da própria filha ele foi. Então é bem feito para ele. Quer comentar alguma coisa, Brunzinho? Bom, o que eu gostaria de dizer é o seguinte. É claro que quando ele fez isso com a filha dele, ele errou e errou muito. Mas eu acho que a gente não deve vincular isso que está acontecendo com ele com o que ele fez com a filha dele. Certo? Porque nós não devemos achar que isso está acontecendo com ele porque ele fez aquilo para a filha dele. Isso aí é o quê? Ironia do destino. Isso pode acontecer com qualquer um. Entendeu? Então não adianta eu vir querer falar que isso está acontecendo com ele porque ele fez aquilo lá com a filha dele que não tem essa. Não tem essa. Entendeu? Ele vacilou mesmo, errou. Teve uma atitude imbecil e canalha. Mas eu desejo melhor. Eu desejo melhor. Eu. Eu. Eu também. Eu desejo melhor. Eu gostaria de contar uma piada. Nada envolvendo a doença dele. É o seguinte. Quando ele nasceu, levaram ele lá para registrar o nome. Isso aí. Aí o cara perguntou qual vai ser o nome dele. Aí a mulher falou. Pelé? Aí ele. Aí o cara. Mas não era Edson? Aí ela. Não. Edson era antes do nascimento. Edson. Eu não entendi. Eu não entendi. O nego vai entender aí. Não. Mas ressaltando o que você diz. Eu não estou querendo dizer que isso tem a ver com o que ele fez com a filha. Tanto que a filha dele era uma boa pessoa e morreu de câncer. Infelizmente. O que eu quero dizer é que é bem feito para ele. Porque às vezes você precisa pagar com uma doença. Não estou dizendo que isso foi tal. Você falou certo. Isso pode acontecer comigo. Pode acontecer com qualquer pessoa. O que eu quero dizer é que é bem feito. Que se ele fosse não bem feito. Exatamente. Exatamente. O que eu quero dizer é o seguinte. Que se ele fosse uma pessoa mais. Se ele tivesse sido um pai exemplar com a filha dele. Eu tenho certeza que a maioria do pessoal estava apoiando ele agora. Entendeu onde eu quero chegar? A maioria estava apoiando. Eu mesmo. Não estou agora aqui criticando ele. Não sou só eu que estou criticando. No Facebook tem uma parte de gente falando. Bem feito. Bem feito. Bem feito. Não querendo. Não desejando um mal para ele. Que ele melhore. É lógico. Que ele se recupere. É que Deus abençoe que ele se recupere. O que eu quero dizer é que o que ele fez com a filha dele foi safadeza. E não sou porque ele está doente agora. Que a gente vai falar. Nossa, o Pelé foi um grande jogador de futebol. Ele foi um grande jogador de futebol. Mas também foi um grande canário. Muito obrigado a todos. Um abraço do Beckerall. E do Bluzinho. E até mais.